É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Para as pessoas que não me conhecem, eu sou o Ryan, eu venho aqui no Brasil primeiro, antes do Joshua, só para deixar muito claro. Eu também nasci antes, eu fui a primeira, então... Alphamel. Então eu recebo herança quando, né? E eu não preciso, não. Obrigado. E eu creio que Deus tem propósito em tudo que Ele faz em relação a missões. Eu creio que missões é o coração do Pai. Na verdade, eu não creio, eu sinto disso. A Bíblia é muito clara sobre isso. E hoje à noite a gente vai celebrar isso. Eu creio que é importante a igreja entender que a gente não pode simplesmente ter departamento de missões. Eu não gosto quando eu ouvi igrejas diz... Ah, a gente só tem... Ah, a gente tem um departamento de missões. Não, a igreja é missões. A igreja são missionários. Cada um de vocês são missionários. Vocês entendem disso? Vocês são missionários em sua escola. Vocês são missionários em sua família. Então, hoje à noite, eu creio, vai marcar suas vidas. Eu creio essa mensagem, a mensagem que Deus me deu. Eu creio que vai marcar, vai impactar, vai empoderar a sua vida hoje à noite. Amém? Amém, igreja? E como eu sempre disse, eu sou pastor local. Então, para mim, deixar minha igreja nos domingos é muito difícil para mim. Então, quando eu ir para as igrejas nos domingos, eu não gosto de gastar meu tempo com povo que não quero receber. Então, eu não estou aqui simplesmente para falar, para dar uma palavra motivacional. Eu estou aqui com uma missão e eu espero para vocês receberem disso, em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, que seus corações estão abertos, suas mentes estão alertas e que você está pronto para ir mais profundo. Hoje à noite, nós vamos mais profundo. Amém? Deus quer você, Ele quer você largar o seu território. Ele quer você ir mais profundo. Mas você precisa ir para lá. Ele não vai fazer, Ele não vai chutar você. Você precisa entrar nessa presença, nessa profundidade. Hoje à noite, eu vou ajudar você. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu primeiramente, eu quero agradecer para essa igreja, Igreja United. Senhor, as coisas que você está fazendo aqui é extraordinário. E eu creio, Senhor, hoje à noite vai marcar a vida deles, vai marcar a minha vida também. Eu quero abençoar cada líder, cada pastor, cada ovelha aqui nessa casa, em nome de Jesus. E, Senhor, faz exatamente o que você quer fazer. Fala na maneira que você quer falar. Nós somos aqui disponíveis, oh Pai, para ouvir, corrigir, se você precisa corrigir. Abençoar, falar, mostrar, fazer tudo hoje à noite, Senhor. Nós estamos aqui prontos. Então, Espírito Santo, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa palavra. E, Senhor, para todos os missionários que estão no campo, nas faculdades, nas famílias, ou em outras nações. Nós queremos orar para eles nesse momento também. Deus, você não esqueceu dos seus missionários. Obrigado para eles, abençoar eles, empoderar eles. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Bom, como o apóstolo Joshua diz, ele é missionário, também eu sou. Eu lembro quando eu entrei, eu já passou em mais de 38 países no mundo. E, em nenhum país eu ia, eu nunca pagou nenhum centavo para ir nesses países. Deus abriu as portas de uma maneira muito sobrenatural. E, nesse momento, eu tipo, foi sobrenatural. Eu penso, Deus, como? Joshua sempre fala, Ryan, como você conseguiu ir para esses lugares? Eu falo, nem eu sabia. Eu só fico disponível e ele me envia. Entendeu? Eu estou pronto e ele me envia. Então, quando eu tinha 19 anos, não, tinha 20 anos de idade, Deus começa a falar comigo e ele fala, Ryan, prepara. Eu quero você comprar seu passaporte. E, nessa época, eu não tinha dinheiro, né? E ele falou, mas, então, quando você tem dinheiro, compra. Então, eu começo a salvar o dinheiro e comprar meu passaporte, né? E ele falou, Ryan, agora eu quero você, comece de orar. Eu falo, beleza, né? Vou lá, domingo, vou orar. Ele falou, não, eu quero você orar para dois anos. Eu falo, dois anos? Ele falou, sim, dois anos. Dois anos você vai orar e, depois disso, eu vou abrir as portas de nações para você. Rema, eu subi no palco, eu começo a orar para cada nação. Não tinha as placas dos países, né? E eu comecei, eu fui a dizer, cada, tinha mais de 30 bandeiras lá, eu estava lá orando. Para uma hora eu orar para cada nação. Eu sempre chego, na última nação, essa bandeira, eu começo a dizer, tipo, chora, sem controle. E Deus começa a dizer, fala comigo sobre essa nação. Ele falou, essa nação está de cabeça, a vida por baixo. E ela está sofrendo. E ela está chorando sangue. E ela precisa você. Eu não sabia quem era esse país. Há muito tempo eu não tinha, eu nem penso, passo pela minha mente, né? Para olhar no Google sobre o que é esse país, né? Um dia eu estava na casa de oração, na escola de oração. E uma mulher, ela sentou na minha frente. E essa mulher sentou e na hora Deus falou comigo, essa mulher vai ser sua esposa um dia. Eu falei, uou, ei, amém. Obrigado. Eu fico feliz nesse momento que eu fui lá na igreja, né? Tipo, realmente recebeu. E eu sento lá na frente, essa mulher senta na minha frente. Eu estava sentando atrás e Deus fala comigo, filho, essa vai ser sua esposa. Eu falei, amém. Eu falo com Deus, Deus, você quer eu contar para ela? Eu falo, não conta para ela. Deus fala disso comigo, não conta para ela. Porque você vai assustar ela, né? Deus fala comigo. Você é minha esposa, né? Imagina, né? Que cara doido. Mas, depois desse culto, né? Eu fui lá e se aproximou com essa mulher e falei, olha, tudo bem? Eu sou o Ryan. E eu sou muito ruim com mulheres, né? Eu nunca fui bom nessa, tipo, de falar. Eu nunca fui suave, entendeu? Hey, tudo bem? Tipo, foi horrível. Eu nunca, foi horrível. Só para você saber, minha esposa foi a única mulher, né? Que eu beijou. Nunca, nunca tinha essa, né? Você está cobrada... Não, ela me beijou. Aqui. Ela me beijou. Eu nunca beijei o Ryan, entendeu? Essa foi a beijo falso, tá? Mas, depois, eu prometo, eu vou entrar na minha mensagem, tá? Mas, só para você, porque hoje, noite, é culto de missões. E, ela começa a falar comigo e falou um sotaque muito bonito. Foi diferente. Eu falei, olha, você de onde? Ela falou, eu sou do Brasil. Eu falei, você pode mostrar uma bandeira para mim? Ela falou, pode. Então, ela pegou o celular dela e mostrou a bandeira. Era a bandeira, era a última bandeira que eu estava orando para dois anos. E, na hora, Deus fala comigo, essa é a segunda visão, eu vou dar para você. Então, eu vou dar uma esposa para você e eu vou dar uma filha para você. E essa filha é Brasil. E essa filha foi Brasil. E Deus fala comigo, a razão eu tinha... A razão você orou para dois anos é porque é por causa dessas duas visões que você vai receber hoje. Nesse momento, minha vida mudou para sempre. Porque eu entendi o poder de oração. Hoje à noite, nós vamos falar sobre missões, mas... Deus fala muito forte comigo, ensina o povo como de orar. Ensina o povo a importância de oração. Porque a gente vive uma direção hoje onde é tudo rápido. E o povo não tem tempo para orar. O povo não tem tempo para parar e ler a palavra e orar. E eles querem Deus fazer uma coisa na vida deles. Você quer impactar o mundo? Você não tem. Mas você não tem tempo para joelhar e orar. Se você precisa, entende? Sua menesteira não começa aqui. Sua menesteira começa aqui, nos seus joelhos. Sua menesteira começa lá na sua quarta de oração. Se você não tem uma quarta de guerra de oração, você precisa criar ele. Eu tenho uma flat lá no centro de Belo Horizonte. Eu tenho uma casa mais pequena que você imagina. É tipo, é do tamanho do quarto da domina salas de crianças, entendeu? Então é muito pequeno. Eu não tenho uma quarta de oração. É casa de oração, entendeu? Eu tenho uma casa de oração, literalmente. Porque eu só tenho um quarto lá e o resto é muito pequenininho. Mas mesmo assim, eu tenho uma área onde eu tenho uma vela. Não vela de católica. Mas a vela é tipo, tipo um vela, um papel para escrever. Eu fico lá na minha cantinha, entendeu? E eu oro. Eu gosto de orar. Eu sou uma intercessor. Entendeu? Então, minha esposa, ela não se importa. Eu falo, roupa, cadê me deixou da maneira que o roupa... Eu amo de orar para as nações. Porque eu entendo, gente, existe poder em oração. A gente precisa, eu volto, de ser uma igreja que goste de orar, gente. Uma igreja que não tem vergonha de abrir a boca e orar. Amém? A gente gosta de celebrar durante momentos de futebol. A gente gosta de falar muito durante churrascos. A gente gosta de falar muito durante festas de casamentos. Mas quando a gente vem para orar na igreja, orar na nossa quarta, a gente fica, tipo, preguiça. E isso precisa mudar. Porque minha esposa sempre fala, muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E você quer um impacto nas nações? Então você precisa de uma vida de oração. Eu não estou falando, você precisa de um tempo de oração. Eu falo, uma vida. Uma vida de oração. Porque esse é diferente. Quando você tem uma vida de oração, você não tem tempo onde você orar. Você está, você ora, 24 horas por dia. Você está fazendo uma sandwich e orando para as nações. Você está tomando banho, você está orando em outras línguas. Você está indo para a escola, você ora. Minha esposa sempre fala disso. Ela fala uma coisa, ela ama muito sobre mim. Eu amo de orar. Quando eu estou no quarto, quando eu estou no carro, eu oro. Ou é um tempo boa para orar. Porque não pode ficar no meu celular, né? Eu preciso orar. Então eu oro. Eu começo a orar em outras línguas. Eu começo a orar com o meu entendimento. Eu começo a orar em português. Então eu tenho o privilégio para orar em três línguas diferentes. Então é muito diverso. Então hoje nós vamos falar sobre... Separar no tempo para orar. Hoje em noite sua vida de oração vai mudar. Eu creio nisso hoje. Eu creio nisso hoje em noite. E você precisa entender mais uma vez que oração e missões estão conectadas. Uma casal. Vamos pensar desse jeito. Oração e missões são uma casal. Você não pode ter uma sem outra. Você não pode ser uma missionária e não orar. Você não pode ser... Se você tem problema com essa palavra missionária, porque eu não sou missionário. Eu vou falar desse jeito. Se você é discípulo de Cristo, você precisa também orar. Quem é discípulo precisa orar. Você entende? Se você é discípulo de Cristo, você é missionário. Você é. Eu creio nisso. Por quê? Porque quando Jesus fala com os discípulos e fala, olha... Ir para Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ele não fala, ô meus missionários. Ele não fala isso. Ele fala, vocês são meus discípulos. Agora vocês vão lá, faz discípulos, batizar eles em meu nome. Nesse momento, ele não viu a diferença entre discípulo e missionário. Ele vê eles como uma coisa só. Você tem um trabalho. Por causa disso, quando pessoas recebem Jesus, eu penso. Eles realmente entendem o que ele está fazendo? Eles realmente entendem as responsabilidades deles agora? Você sabe, na hora que você fala sim para Jesus, você agora deixa a sua zona de conforto. Você deixa as suas coisas e fala... Você abre os seus direitos. Para falar, Jesus, em qualquer momento você pode me chamar para qualquer lugar, eu preciso ir. Todo mundo fala, todo mundo acha que é uma escolha. Não é escolha. Você é escravo de Cristo. O povo não gosta de ouvir isso. Você é escravo de Cristo. Diz isso na Bíblia. Ah, eu não gosto disso. Então, você não gosta da Bíblia. A Bíblia diz que você é escravo de Cristo. Mas quem é escravo de Cristo é mais livre de uma escrava do mundo. Se esse é um princípio do reino, que é maravilhoso. Nossas mentes, às vezes, não conseguem entender isso completamente, mas a mais escravo você é em Cristo, a mais livre você está. Então, você não pode dividir as duas. Eles têm uma conexão. Eles são iguais. Não iguais, mas eles têm uma conexão direto. Ok? Então, meu desejo é que a gente tenha missionários efetivos. A gente tem discípulos que estão efetivos. Eles são efetivos. Eles são efetivos. São pessoas tipo... Lethal. 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 Eles são dangerous. A gente tem discípulos litais. É isso mesmo? Lethal. Ah, bem carioca. Litais. Ah, litais. Então, precisa ter discípulos muito litais. Litais. Não há forma boa, não há ruim. Estou falando discípulos que são efetivos. Discípulos que são perigosos. Entendeu? Discípulos que entram em qualquer esfera de influência e conseguem de influenciar. Conseguem de impactar. Eles conseguem de entrar no Hollywood, Los Angeles. Eles conseguem de entrar no Globo. Eles conseguem de entrar nas faculdades e influenciar eles. E você só consegue de fazer isso na mídia, no governo, na economia, na área da saúde. Você só consegue de fazer isso se você tem uma vida de oração. Porque pessoas que têm vida de oração, eles têm óculos diferentes. Eles conseguem de ver diferente. Tudo é mais claro no mundo espiritual. Eles não ficam confusos. Eles sabem o que eles estão fazendo. Porque eu amo esses vovozinhos que só, tipo, eles são oradoras profissionais. Entendeu? Eu tenho uma vovozinha na minha igreja. Ela chegou lá e fala, eu sou uma oradora. Oradora? Orador? Oradora? Uma oradora. Whatever. Oradora, né? Profissional. Ela fala, eu não recebo nenhuma centavo, mas eu vivo para disso. Oh, glória a Deus. Deus está querendo levantar oradoras profissionais. Pessoas que oram. Então, esses vovozinhos que oram e eles ficam, na hora eles tocam você, na hora eles oram para você. É tipo, você ir para lugares sobrenaturais. Eles conseguem de andar diferente. Então, você precisa entender, quando você tem uma vida de oração, você vai ter um entendimento sobre a plana de Deus para a sua vida e também para a igreja. Você sabe que você tem uma responsabilidade aqui em Campo Grande? A responsabilidade não só é para as pastoras. Você sabe disso? Eu estou cansado de ver uma direção que todo mundo está esperando para... Oh, isso faz quando o pastor falar. Não! Vai lá orar! Vai lá evangelizar! Vai lá impactar a sua cidade! Vai lá! Faz discípulos! Leve os discípulos para cá! E vamos crescer a igreja! Está comigo hoje à noite? A gente precisa levantar e começar a andar nosso chamado. A gente precisa começar a orar. E oração ajuda a gente nisso. E você precisa entender mais uma vez que missões é a coração de Deus. Então, quando você orar, você vai receber planos, você vai receber estratégicas, estratégias, estratégicas, estratégicas para alcançar pessoas, para executar seu papel de discípulo. Você sabe que tem muitos cristãos, mas tem poucos discípulos. Pelo fato que você é cristão, não significa que você é necessariamente uma discípula de Cristo. É, mas você não concorda com isso. Vai lá e lê em Lucas. Quando Jesus, ele acabou de fazer uma coisa, ele estava ministrando demais. Estava ministrando, estava alcançando muitas pessoas. E ele, todo mundo estava seguindo ele. E ele parou tudo. E ele fez uma pregação mais cabulosa na Bíblia. Ele diz, olha, seguinte, se você quer ser meu discípulo, você precisa morrer. Todo mundo estava, uau, estou com você, Jesus. E na hora ele deixa essa pregação e fala. Porque depois ele prega isso, você sabe, muitas pessoas foram embora. Lê. Muitas pessoas foram embora, eles ficam ofendidos dessa pregação. Então, se você sai daqui ofendido para a minha pregação, imagine Jesus, gente. Eles estavam ofendindo todo mundo. Porque ele ofendia essas pessoas, eles foram embora porque eles não querem, eles querem seguir ele. Mas eles não querem ser discípulos. Se você quer ser um missionário, ou se você realmente quer ser um discípulo, você precisa também ser um missionário. Você precisa ser pronto para fazer qualquer coisa. Porque você morre da sua vontade. Você morre, já morreu. Você morreu. Você não mais vive das suas próprias vontades. Agora, it's what God wants. O que Deus quer? O que Deus quer? Ele quer você ser um missionário, um discípulo, uma pessoa que alcança pessoas. Você está comigo hoje à noite, galera? Não vai para casa, não, gente. Não viaje no maionese, não. Fica aqui. Missões é o motor da igreja. Eu vou falar de novo. Missões é o motor da igreja. Você é o motor da igreja, galera. Mas se a igreja não está andando no chamado de Deus, se você não está executando seu trabalho, o que vai acontecer? A carro não vai andar. A carro não vai andar. A carro não vai para os lugares onde Deus quer a carro ir. O que você acha de tudo isso? Para quê? Por que você acha que isso existe? Só para ser legal no Instagram, nas redes sociais? Não. A igreja existe para ser uma farol no meio da escuridão. A igreja existe para alcançar, para empoderar, para multiplicar. Gente, a igreja existe por causa disso. Mas se a igreja não está andando no chamado deles, a igreja é disfuncional. A igreja vai ser parada, estagnada, bom para absolutamente nada. Eu estou cansado de ver igrejas. Eu viajo muito aqui no Brasil. Muitas igrejas que não estão andando nessas coisas de missões. Eles deligam isso. Oh, ropocoxararabassandará. Hum, o profeta vai falar agora. Quem você, quem pessoas acham que eles são para delegar uma coisa que nunca foi dar para eles delegar? Você não pode delegar coisas que não podem ser delegadas. Eu vou falar de nome. Não sei se vocês entendem meu português. Mas você não pode delegar coisas que não é para delegar. Você erra quando você delegar coisas que não é para ser delegada. É para você que faz. A igreja delegar as coisas. Ah, vamos criar um departamento. Ah, vamos puxar eles. Vamos fazer só um departamento de evangelismo. A igreja não pode ter departamento. Pode ter, porque é preciso. Mas eu estou falando coisas de coração. Não pode ser. Ah, a gente só tem departamento infantil. Departamento de evangelismo. Não. A igreja é uma corpo só. Uma família. É uma coisa só. Você não tira o coração. O coração é aqui. A corba morre. É tudo juntos. Eles funcionam juntos como um só. Mas o problema é que a gente pega evangelismo. A gente pega missões e fala. Ah, é para as doidas. Só para as pessoas que são doidas. Que não tem vergonha. Não tem medo de falar nas ruas. Oh, Jesus do céu. Seja mais criativa. Usa os dons que você tem. Para ser uma missionária top. Uma evangelista top. Na sua esfera de influência. Você não precisa ser doido, não. Somente usa o que você tem. Se é dinheiro, usa dinheiro. Se é inteligência, usa inteligência. Se é criatividade, é criatividade. Então, missionários, pioneiros, revolucionários. Eles nascem através de oração. Abre suas bíblias. Hoje em noite nós vamos ler alguns versículos aqui. Então, agora se vocês marcam essas. Marcos, capítulo 6, versículo 45. Nós vamos ler a 46. Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6, versículo 45. A 46. A próxima vai ser Salmos. 55, versículo 22. Salmos, capítulo 55, versículo 22. O próximo vai ser Lucas, capítulo 4, versículo 1. Lucas, capítulo 4, versículo 1. O próximo vai ser Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E o último, eu prometo. João, capítulo 14, versículo 12. João, capítulo 14, versículo 12. Então, vamos entrar nessa estuda hoje à noite. Desculpa para uma introdução muito longa. Minha esposa sempre fala comigo. Eu tenho introduções muito longas. Mas foi de propósito. Logo em seguida, Marcos, capítulo 6, versículo 45. Logo em seguida, sublina essa palavra, em seguida. Em seguida, muito importante. Vígula. Jesus insistiu, sublina essa palavra, insistiu, com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para besseira ida. Enquanto ele despedida a multidão. Obrigado, Jesus. Ele foi bom pastor, né? Foi o último para, né? Pastor Marcio sempre fez isso. Ele sempre foi a última pessoa para despedir todo mundo. Então, enquanto ele despedia a multidão. Versículo 46. Tendo a despedido, subiu a monte para orar. Subi a monte para orar. A gente vive em uma geração cheia de preocupações. Sim ou não? Eu estava em São Paulo celebrando sete anos de casamento com minha esposa. Alguns dias atrás. Uma coisa que eu percebo lá em São Paulo. Todo mundo fume. Muitas pessoas fumam. Fumam. Tipo, fumam. Tinha grupos de pessoas fumando. Todo mundo fumando. E minha esposa, às vezes, ela tem asma, né? E ela estava sofrendo lá. Porque ela esqueceu a trem de... Então, em nome de Jesus recebe sua cura. Mas, eu percebo disso. E eu morei um ano lá. Um amigo meu falou, Ryan, aqui todo mundo é bem estressado por causa de trabalho. Povo, paulistas, eles trabalham demais. Eles têm essa frase pauleira, né? É pauleira. Eles trabalham, 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 trabalham. E por causa disso, vem muito estresse. E com estresse, vem ansiedade. Mas, além de só cultura, tem pessoas... Eu acho que no Brasil inteiro, todo mundo está preocupado. Ah, a economia. Ah, o governo. Ah, o presidente. Ah, o Bolsonaro fez isso. Fez isso. Fez isso. Dilma fez isso. Essa outra cara fez isso. Ah, não sei o que vai acontecer. Ansiedade. Ah, eu entrego meu currículo. Ah, mas Deus não me ligou. Oh, eu olho lá no meu e-mail, todo 20 segundos, fazendo refresh, 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 refresh. Para ver se eles mandam a minha resposta para mim. Porque eu estou cansado de ser pobre. Eu não quero morrer pobre. Tem muitas pessoas, não, meu Deus. Quando eu vou casar? Eu não quero casar. Eu não quero morrer solteiro. Eu quero casar. Eu preciso casar. Eu estou velho já. Eu tenho 21 anos. Estou velho já. Eu preciso usar creme de Mary Kay agora. Porque eu tenho 25 anos. Quem vai me amar? Esses são os homens. As mulheres são piores. Os homens são piores. As mulheres são piores. Não, está brincando. Está brincando. Mas, gente, a gente vive uma geração. Pessoas estão preocupadas. E a gente acaba de ser prisionado. Prisionado em medo e ansiedade. Mas, a palavra diz em Salmos 55, 22. Olha. Entregue. Oh. Obrigado pela palavra. A palavra sempre tem a resposta das nossas preocupações. Da nossa ansiedade. O mundo pode... O mundo vai sofrer com isso. Até ele chegou que tem essa aliança com Cristo. Mas, hoje, vocês não precisam sofrer mais com ansiedade, com preocupação, com medo. Vocês são livres disso. Por quê? Em Salmos diz que eles falam, olha. Entrega suas preocupações. Entrega sua medo. Entrega tudo ao Senhor. Vocês sabem que... Eu vou terminar esse versículo aqui. Entrega suas preocupações ao Senhor. E ele, olha. E ele, o quê? Sustará. Jamais. 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 Oh, Ryan, você é muito, muito, muito louco. Oh, seja mais reservado. Não, porque quando a palavra entra aqui, você não sabe que eu passo como missionário no campo missionário. Você não sabe os dias eu não tinha comida na minha geladeira. Você não sabe os dias que não sabe o que eu vou fazer. O próximo dia. Você não sabe as coisas que eu sofri como homem. As preocupações, os ataques que vêm contra mim. Então, quando eu leio essa palavra, ele começa a nascer de novo e de tão bom Deus é para a minha vida. e Deus diz, olha isso, jamais, jamais, e se você é surdo, eu vou falar de novo, jamais, permitirá que o justo venha a cair. Eu sou justo, eu sou justificado por causa da graça de Deus, por causa da sangue de Jesus Cristo. E Deus está falando, você não preciso sofrer mais. Amor, se você não sabe a minha situação, ele vai falar de novo, você não preciso sofrer mais. Amor, você não entende, eu sou muito, você não preciso sofrer mais, porque entrega, Deus tem o maior prazer para pegar seu lixo, ele tem o maior prazer para pegar sua preocupação, sua vulnerabilidade, seus medos, seu pecado, seu tudo, seu lixo, ele tem o maior prazer. Ele quer isso, mas tantas vezes a gente não sabe disso, porque a gente não dá tempo para ir lá na palavra, abrir a palavra e ler esses tipos de versículos. A gente acabei de ser preso por causa, não por causa de Deus, não por causa do diabo, não por causa do seu namorado, mas por causa de sua ignorância e por causa de sua vida preguiça. Desculpa, mais uma vez, não quero ofendir você, mas a era de ignorância acabou, porque a palavra está aqui e todo mundo estava procurando uma visão de Deus, uma visão, um anjo cair, uma coisa de pomba, asa, feather, uma perna cair do céu, ouro, uma sinal. o maior sinal que você pode receber está em suas mãos hoje à noite, chamando a palavra de Deus. A palavra está aqui para ajudar você a entender que você não precisa sofrer mais. Não, mas essa é uma palavra da fé. Não, essa é a palavra. A palavra diz isso. Deus diz, é demais, eu não quero você cair, eu não quero você sofrer, não. Mas a gente não vai conseguir de se levantar em nosso chamado missionário, nosso chamado de discípulo, embaixador, se a gente está, se a gente não está meditando na palavra, se a gente não está orando. Está comigo hoje à noite? se precisa eu entendo que quando você separar um tempo para orar e meditar na palavra, você vai sair mais forte do que você entrou. Nosso problema, mais uma vez, a gente tem essa mania, a gente tem esse problema, até eu tenho esse problema também às vezes, de quero fazer tudo, quero trabalhar, trabalhar, e acabei, o que aconteceu? eu vou tentar explicar isso em português, às vezes a gente está trabalhando para Deus, mas a gente está trabalhando para Ele, mas a gente está lá fora da vontade dEle. Tantas vezes a gente está trabalhando para Deus, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, eu estou trabalhando, e Deus fala, filho, parabéns, mas o que eu quero você fazer nesse momento é parar tudo e entrar no meu colo debaixo da minha asa, sentar na grama, ler a palavra, estuda a palavra e orar, porque Salmos, Ele fala sobre isso, Davi fala sobre isso, Ele fala, Ele é meu bom pastor, Ele me leva para os campos verdes, e eu entendi, o que é campo verde? O que é campo verde? Eu estudo sobre isso, a campo verde, a grama é a palavra, porque quando o ovelha vai lá para comer, comer, Ele entra na campo grande, Ele vai lá, Ele vai começar a comer a palavra, a palavra que é sempre rico, sempre verde, que produzir energia para a gente, e logo depois, Jesus pega a gente, leva a gente para as águas fundas, as águas de paz, o que são as águas de paz? Águas mais profundos, planos maiores, então depois, você, senta, para estudar, para orar, sempre tem bênçãos, sempre tem coisas maiores, mas o problema, a gente quer trabalhar, mas a gente não quer descansar, porque a gente acha, descansa é fraqueza, a gente vive uma direção, povo tem medo de descansar, povo tem medo de descansar, povo tem medo de descansar, povo tem, acho, descansa é fraqueza, eu sempre falo isso com meus passos, descansa, pega, faz um shabat, shabat o que? quando você descansa, o shabat é você aprovar, aprovar, aprover, vida, mas eu não estou falando você só fazer um shabat, descansa, eu falei isso ontem, tem um momento, tipo, segunda-feira, eu não leio a Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu não orar, eu descanso com minha esposa, e nesse dia, o ministério, tipo, sou eu e minha esposa, a gente faz outras coisas, eu não estuda, eu não faço nada, é isso, mas os outros sete dias de semana, seis dias, eu estuda, eu disciplar, eu fiz as coisas, mas quando eu falo descansa, eu não estou falando descansa da palavra, quando eu falo descansa, eu falo, para tudo, estuda a palavra, ora, ora, porque, vai, uma coisa vai acontecer em você, o Espírito Santo, está falando aqui neste lugar, para algumas pessoas, e ele está, batendo na porta, fala, oh, alguns de vocês, agora tem uma urgência para orar, responde nessa urgência, responde disso, porque, sua vitória está de outro lado, sua milagre está no outro lado, libertação para outras nações está no outro lado, você não sabe o que acontece quando você orar, ou você não sabe, uma vez, eu falo uma testemunha, uma vez, eu estava na época do Reima, eu estava na minha quarta orando, orando, fazia intercessão intenso, eu estou falando, tinha uma época, antes que a gente, a gente tinha essa vida muito correrida, onde a gente ora quatro horas por dia, seis horas por dia, eu e Joshua, a gente está nos joelhos, orando em outras línguas, chega um momento onde eu estava orando em línguas duas horas sem parar, em outras línguas, Roma, Nandere, Sem parar, só água e orando, e uma vez, uma noite, eu estava orando, eu vou acabar, eu prometo, uma noite, eu estava orando, e de repente, eu fui levado no Espírito, para uma nação, lá no, perto do, perto do, a janela, 1040, onde tem o maior, número de muçulmanos, na hora, era uma noite, eu, eu saiba que era noite, porque obviamente era escuro, eu chego em uma casa, eu fui levado pelo Espírito, então meu Espírito sai, tipo, eu fui transfigurado, não sei a palavra em português, transportado, para uma outra nação, na hora, estava orando, eu abri meus olhos, eu estava nessa casa, essa casa, não tinha janelas, estava no meio do deserto, a lua estava cheia, e tinha três quartas, eu chego na quarta, eu chego na cozinha, e não tinha portas também, mas tinha essas coisas de, de tecido, na porta, então sabe, na hora, era uma, uma nação, né, bem no, na área de Egito, essas áreas, e, o que aconteceu, eu estava andando na casa, de repente, eu vi uma voz, presta atenção nisso, eu vi uma voz de um homem, estava joelhando, ele estava fazendo as orações, muçulmanicas, ele estava, Allah, Allah, depois ele parou, ele começa a falar com Allah, ele fala, Allah, eu preciso, uma intervenção, porque se eu não pago essa dívida, eu e minha família, vai morrer, amanhã, eles vai, decapitar, minha família, cabeça da minha, cabeça da minha família, eles vão me matar, e na hora, eu entrei nessa quarta, talvez você ache que estou mentindo, é com você, eu saio que é real, que não é real, mas eu entrei na quarta, na hora, ele virou, ele olhou para mim, ele fala, Deus, ele fala, Allah, eu falo, não, eu não sou Allah, mas eu servi, o Deus, verdadeiro, e Deus me levou para cá, para falar com você, que vai dar tudo certo, eu estou orando para você, eu estava lá nos Estados Unidos, e de repente, eu chego aqui, eu não sei como, mas eu chego aqui, ele começa a chorar, eu nunca vou esquecer, essa história na minha vida, eu conto essa história, todas as vezes, eu sei, é uma história espiritual, porque em todas as vezes, eu conto a ele, é sempre a mesma coisa, não muda a história, quando é uma mentira, sempre a história muda, um pouquinho, né, mas, ele olhou para mim, ele começou a chorar, e nesse momento, eu falo, eu sou, um embaixador de Cristo, eu quero encorajar você, para procurar, quem Cristo é, e, sua milagre, chegou, e esse vai ser, um testemunho, sobre quem, Jesus é, e na hora, eu cortei, eu voltei, no meu corpo, sei lá, eu não sei, e, acabei de orar, nada mudou, eu estava lá, foi a primeira e única vez, eu tinha essa experiência, e Deus fala, muito forte comigo, porque, antes disso, eu nunca viajou no mundo, eu, presta atenção, eu, começou de viajar, para as outras nações, antes que eu tinha meu passaporte, quando você tem uma vida de oração, você não precisa de um passaporte, para impactar as nações, você pode ir para as nações, para as nações, e nem sair da sua quarta, você pode ir para a África, pode ir para a Ásia, você pode libertar, libertar pessoas, indenominadas, nem entrar no país, ah, mas como você sabe, porque Jesus, o nome Jesus, é mais forte que você imagina, e o poder de oração, pode transformar nações, pode libertar nações, a Bíblia diz isso, gente, lê a sua Bíblia, se você não acredita em mim, if my people, humble themselves, and pray, I will what? Heal their land, se meu povo, se humilhar, e comece de orar, eu vou curar, a terra deles, a Bíblia diz isso, então significa ok, eu não preciso necessariamente, entrar em outro país, para ser efetiva, mas eu posso orar, alguns foram chamados para ir, alguns não foram chamados para ir, mas todos foram chamados para orar, está comigo, eu preciso terminar, eu saí da caminha, eu fui para outro clube, mas a gente viu, através de um homem, uma responsabilidade para orar, o nome dele foi Jesus, Jesus foi um exemplo, sobre um homem que ama de orar, a gente vê aqui em Lucas, capítulo 4, versículo 1, Jesus cheio, 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 cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi levado, 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 pelo Espírito Santo, ao deserto, então a gente entende, que Jesus foi cheio, do Espírito Santo, ele foi guiado, pelo Espírito Santo, e por causa dessas duas coisas, impactou a vida dele, impactou a vida de outras pessoas, vocês são cheios do Espírito Santo, vocês são guiados pelo Espírito Santo, então também vocês vão impactar, o mundo, e Jesus prometeu isso também, a gente, gente, eu sempre tento pregar bem, doutrinado, sempre tem versículos, para provar, minhas coisas, porque a palavra diz disso, Jesus prometeu, que a gente vai fazer coisas maiores, não significa, a gente só melhor de Jesus, não, eu vou chegar nessa ponta aqui, mas ele prometeu, então vamos voltar a Marcos, capítulo 6, versículo 45, então a gente precisa entender o contexto, dessa parte aqui, antes do 45, Jesus acabou, 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 ele acabou de, alimentou 5 mil pessoas, legal, não, você entende que ele acabou de, você entende, ele acabou, ele acabou de, alimentou 5 mil pessoas, provavelmente foi mais, eu, mas provavelmente foi 15 mil, ou mais, porque ele só notava os homens, contra os homens, nessa época, então provavelmente ele, tinha vários filhos, então pode ser 5, 15, 20 mil, não sei, mas gente, presta atenção, presta atenção, fica conectado comigo gente, come on, come on, vamos crescer espiritualmente, hoje em noite, ele acabou, de alimentar, 5 mil pessoas, ele fez, um dos maiores, reuniões, na vida dele, a popularidade dele, tipo, cresceu, tipo, se você está fazendo marketing digital, essa foi, tipo, climax, entendeu, tipo, uau, imponencial, whatever, que palavra, imponencial, exponencial, exponencial, então, ele era a cara do ora, todo mundo estava falando com ele, Jesus multiplicou a pão em peixe, está dando, 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 isso mesmo, isso mesmo, está dando peixe, pão, peixe, peixe, pão, 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 você sabe o que eu estou falando gente, lá, fazer essas promoções lá no centro, meu Deus, eu moro lá, eu vi as, super barato, 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 mas só agora, 24 horas, tipo, desse jeito, todo mundo estava falando sobre esse cara aqui, você, o que esse cara está fazendo? Ele está multiplicando para um peixe, why? Why? Não, caraca, mas não simplesmente está dando peixe, pão, ele está dando de graça, quem dá de graça? Uau, imagina as pessoas assim, as pessoas na época tinham células e estavam fazendo selfie, pão e peixe, tipo, né, pegar o pão, colocar o peixe no meio, selfie, hashtag, Jesus é top, né, tipo, o cara da hora, é uma coisa muito interessante, presta atenção nisso, uma coisa muito interessante, como Jesus respondeu sobre esse evento, como Jesus respondeu a esse evento? Logo, em seguida, Jesus insistiu com os discípulos, para entrar no barco, ele falou com os discípulos, caras, oh, ei, entra na barca, agora, é tempo para orar, a gente está indo para a montanha, a palavra em grego, logo em seguida, dá para a gente entendimento, que é uma coisa agora, sem demora, você fala muito sobre a tempo, com Deus, tipo, essa, como eu digo, essa, que é a palavra em português, esse compromisso, que Jesus tinha com Jesus, esse compromisso com Jesus, tinha com Deus, eu imagino que Jesus tinha uma hora, para ele, e fala, fora dessa hora, fora desse tempo, eu não posso ser mais quem eu sou, eu preciso ir agora, não amanhã, não semana que vem, não quando é bom para mim, não quando todo mundo já foi embora, mas agora, agora, eu preciso ficar perto de meu pai, eu preciso ficar perto dele, porque Jesus tinha essa revelação, a mais perto, eu posso ficar com meu pai, a mais força, a mais poder, a mais próxima, a mais direção, eu vou receber, por causa disso, Jesus sempre tinha, eu não faço nada, a parte do meu pai, tudo eu faço, é porque meu pai fala comigo, ele só ouve isso, porque ele tinha uma, um relacionamento com ele, eu preciso terminar, oh Jesus, a próxima palavra, ele diz aqui, insistiu, que essa mostra a autoridade, ele literalmente forçou, os discípulos para entrar no barco, muitas pessoas hoje, quero fama, quero título, quero ser reconhecido, mas poucas pessoas, quero ir, e fica debaixo da cola do pai, no secreto, mas para impactar a nossa direção, você não precisa mais seguidores, para impactar a nossa direção, você precisa, tempo com Deus, você precisa de uma vida, uma vida de oração, para terminar aqui, existe um fonte de poder, quando você está, debaixo, dessa, dos asos de Deus, na presença de Deus, quando você é num tempo de oração, o poder, habita, nesse lugar, mas além desse poder, habita, direção, que está disponível, that is made, disponível, how do you say that, in português, that is made, available, I can't hear you, I'm sorry, that is made, that is made available, when you are, in this moment, of prayer, many people say, Ryan, I don't know, what I need to do, there are many people, that are in the church, that are not doing anything, there are many people, here in this church, that you are not volunteering, você não está servindo na igreja, você está sentada, fazendo absolutamente nada, ou existe pessoas aqui, você tem a vontade, mas você tem medo, para ajudar, ou para pregar, e faz discípulos, e quando, pessoas falam disso comigo, ou quando eu vi isso nas igrejas, falam muito comigo, eles não investem, tempo, em oração, na forma que eles, precisam, investir, porque quando Jesus, foi na montanha, para orar, presta atenção nisso, ele recebeu, direção, renovação, ele recebeu, ele recebeu força, porque foi nesse momento, Deus começa, de ministrar no coração dele, oração é para isso, para falar com ele, e também para ele, falar com você, porque quem, bate na porta, Jesus vai, responder, se você fala com Deus, ele vai falar com você, para terminar aqui, eu amo essa, essa título, debaixo do, Marcos capítulo 6, versículo 45, Jesus anda sobre as águas, that's really funny, é muito engraçado, Jesus acabei, de multiplicar, a pão, e peixe, logo em seguida, ele foi na montanha, de orar, e logo depois disso, ele andava nas águas, e nesse, e nesse evento, das andadas nas águas, ele resgatou Pedro, eu creio, Jesus foi, guiado para ir, e andar nas águas, para ensinar Pedro, e para resgatar ele também, você vê ele lá, você vê um milagre, tempo de oração, milagre, é tipo uma sandwich, entendeu, oração, é a cola, da nossa vida espiritual, é a cola, dos nossos ministérios, se você não tem vida de oração, você não, você não vai ficar, você, muito colado, você vai ficar solto, e o inimigo vai lá, destruir você, mas Jesus tinha uma vida de oração, então, ele foi guiado, para ir lá, o que você tem, com missões, a mais a gente orar, a mais a gente vai ser guiado, para ajudar pessoas, que as vezes são, e granante, ou está morrendo, ou precisa, nossa ajuda, então, é tempo agora, igreja, para orar, para orar, amém, vocês são uma igreja, incrível, eu senti, a presença, de Deus aqui, eu nem mais, penso, o que aconteceu, no passado, eu só, estou animado, para o que vai acontecer, agora, que quando Deus, restaura coisas, Ele restaura, completo, agora, é tipo, ele fala, é tipo, a unção é maior aqui, eu senti, a presença, de Deus aqui, e apóstolo, eu só quero agradecer, você meu irmão, da força, da oração, e de dedicação, ora, você está fazendo, um bom trabalho, meu irmão, você, a equipe, que vem da Tijuca, nos outros bairros, vem aqui, longe, alguns não tem carro, alguns tem, pega metro, ou ônibus, para chegar aqui, para ajudar, um bairro, que precisa ser ajudado, mas, o tempo, o tempo, a oração, os líderes, são, está sendo, vai ser respondida, amém, amém, os líderes, estão sendo, levantados, que moram aqui, as famílias, estão sendo, alcançadas, que moram aqui, em Campo Grande, agora, vai impactar, as escolas, aqui, só quero agradecer, as pessoas, que viajam longe, para vir aqui, servir, inclui, meu irmão, com as duas crianças, sacrifícios, mas, é tudo, para uma razão, amém, esse momento, eu gostaria de orar, para, e, Lia, pode orar, para eles, Rafael, pode orar, para vocês dois, vem aqui, eu senti muito forte, meu coração, para orar, subi aqui, e, se vocês podem, ficar em pé, por gentile, fica de pé, fica em pé, fica de pé, vem aqui, eu não conheço vocês, hahaha,